Eu sou o Healers. Onde está o Healers? Jesus, fuck! Eu sou o Healers. Fala, galera! Aqui quem fala é o Poxy. Como já é sexta-feira, é a DG Overwatch. React, não se esquece de ser novo no canal. Primeiramente, seja bem-vindo. Se inscreve, ative as notificações no sininho, não dá para não perder nenhum vídeo, tá? E também passa na descrição para seguir minhas redes sociais. Beleza, galera? Vamos lá, então... Ah, sempre antes, aqui em cima, aqui, ó. Playlist, todos os vídeos de React e Overwatch. Se você curte muito a série e não assistiu todos, ali em cima está a playlist no cardzinho aparecendo. Hoje estamos aqui com 10 clipes de Overwatch e vamos ver o que está rolando. Começando aqui com uma self-destruct trágica. O que é isso, mano? O que é isso? Mas há muito pouco o que o Ground Zero Gaming pode fazer. E o EMP está lá. Está girando uma queda. Oh, meu Deus! Oh, não! Não importa! Você está sério? Meu Deus! Eu nem sei. Eu nem sei. Eu nem sei. Podemos ter uma replay? Caraca, Contenders lá do EMP self-destruct. Sim. E aí... Suportado por McDonald's. Top. Mas caraca, que triste. Mano, ele matou 5 na bomba. 5. E estava a 1 metro do ponto e não conseguia entrar. Meu Deus. Por isso que é um tragic self-destruct. Triste. Triste demais. Estas ultimates que o Defiant tem. Vai ser o Yak-Pung subindo na ponta. Ele vai ter um minefield profundo dentro. O que os Outlaws podem fazer sobre isso? Isso vai ser difícil de se passar. Logicas! Jake é o Reverse 2 Fairy, eu acho. Except for... Gente, vocês entenderam o que aconteceu? Mano, olha a que ponto chegamos. Claro que isso... Eu acho que é uma play dessa para o jogador de Overwatch League. Até é usual. Mas, mano, para quem não entendeu, era uma sombra que estava deitada, tá? E quando você joga a sua bomba da Tracer, só de você dar Stucky, ela já dá um dano, tá ligado? Se desse o dano na sombra, ia acordar. Ela ia usar o translocador, ia sair fora, não ia matar. Então, ele jogou a bomba do lado para não dar esse dano, explodir do lado dela e matar com dano de área. Mas aí a gente vê, mano, o quão avançado está o nível do Overwatch no geral. Overwatch League, claro, que é o topo, mas no geral... Porque, mano, é muito detalhezinho, gente. É muito detalhezinho. E umas coisas tão pequenas assim, que os caras têm que prestar atenção sempre, tá ligado? Em tudo que está acontecendo, nas coisas mais pequenas, você tem que prestar atenção. E isso é a mágica de tudo. O Overwatch League, tipo, nível a gente chegou. Enfim, sem palavras, cara. É muito absurdo ver como a gente evoluiu tanto, como eles evoluíram. A gente que eu fudio, a comunidade Overwatch em si, no geral, que vê tudo isso. Enfim, vamos lá. Mano, essa Ana sofreu para morrer, irmão. Essa sofreu, velho. Nossa, ela... Foi um grito eterno. O quão alto será que é num bunny? Olha o grito da Ana para morrer, gente. Ó, vamos lá. Fica quieto. A reação do segundo foi muito boa. Mano, foi o grito mais longo de morte da história. A morte mais sofrida presenciada por Pox Games, gente. Você já virou alguma morte mais sofrida? Essa Ana sofreu muito de morrer. Triste. Triste morte. Vamos lá. Que momento. Ah, é, é o Jono aqui, velho. Mano, é o Jono aqui, velho. Como esse? Mano, é o Jono. Nossa, velho. Três kills? Quatro kills? Oh, o Jono está indo embora. Suporte. Meu Deus. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Eu vou, eu vou, eu vou. Meu, cinco kills. Apô, apô, apô. Triste. Seis kills. Gente, que play absurda do Jono aqui, velho. Vamos ver de novo isso, cara. Na real, vamos ver de novo, porque mereceu muito. Agora a gente entendeu como tudo começou, ó. McRidon, work standard na cabeça. Olha, mano, na real, não, pera aí. Essa oriça veio pra matar o Jono aqui. O cara queria muito falar, matei ele. Porque, velho, ela veio igual uma anta apertando W. Sai, cara, olha que tipo de possamento é esse. Olha isso. Entrou no meio do time inteiro. Entrou no meio do time inteiro. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Nossa, mas... É o Rokos, velho. Nossa, o Rokos morreu... ...da maneira bem triste. Meu Deus. Caraca. É o Rokos mesmo, tá jogando... Ah, óbvio, o Jono aqui tá no NA. Caraca, velho. Que playzaça. Três kills. Olha isso. E é o Linkzer também. Ah, os caras, tipo, tudo caem na Rokos, né? Nenhum nível. Caraca, mano. Top demais, velho. Olha o Jake de novo, hein? Eita, aí, aí... ...fix os bad. Mano, o Logix é muito bom de hitscan, cara. Aí, não sei. Ah, irmão. Que que foi isso, cara? Que play é essa, cara? Isso é play de... Gente, isso é um Overwatch League, não é uma ranked, tá ligado? É um Overwatch League. É com um dos melhores do mundo, velho. Olha o que o Logix fez, velho. Que insano. Que que é isso? Nossa, que dó da Mercy, cara. Essa Mercy deve estar me esmurrando o teclado, velho. Que dó, velho. Que dó. Ela... Não, vou morrer, voltar aqui, sair fora, coragem. O macaco gigante, obeso, velho. Tem o tamanho de um barril de chope de 300 litros. Acabou com o espaço e não deixou a Mercy passar. Feels bad, velho. Imagina o desespero da Mercy voando, não tem espaço pra passar, velho. Ah, foi. Que momento. Mano, a gente tá vendo uns predites de sombra muito estranhos ultimamente, né, velho? Eu acho que os últimos dois reacts teve bagulhos assim, velho. Mas isso aqui foi muito estranho. Eu não entendi. Aconteceu algum som pra ele der um flick ou ele foi... Flicou... Vamos ouvir, vamos ver. Mano, ela ouviu o passo da sombra naquele bagulhinho de metal. Teve passo de metal, cara. Vou ficar quieto mais uma vez pra vocês verem. E foi só um flick. Tipo, ouviu, flickou, pegou. Ó. Caraca. Caraca, mano. Na real. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. O que? Headshot de dragão, velho. É a primeira vez que eu vejo isso. Eu até já sei o que aconteceu. Pra quem... Pra quem não sabe, é sempre bom explicar, porque eu sei que tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe também, tá? O dragão, antes dele virar dragão, ele é um projétil normal. Tanto é que a diva consegue comer antes dele virar dragão, essas coisas assim, tá? Então, ela atravessou a parede, quando era flecha, ainda acertou a cabeça e depois só que virou dragão. Que insano, né, velho? Olha isso. Mano, em tanto tempo de Overwatch, eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso. Vocês já viram isso, gente? Headshot de dragão? Eu acho que também não é uma coisa difícil de acontecer, não. Eu acho que só falta de atenção mesmo. Porque você tá um headshot com a flecha do dragão, depois, antes de transformar em dragão, né? Enfim. O que é isso? Torbizeira, moleque. Eita, foi e puxou a martela, né? Aí, ferrou. Que isso? Mano, martelinho, te bague, é absurdo. O que é isso? Sério? Nova York League pode te bag assim, é de boa? Alguém consegue me falar se pode? Porque, se eu não me engano, na Contenders não pode, mano. Eu lembro, eu lembro que não podia. Eu tava na final com a Lowkey lá, quando a gente foi jogar a final, e eu tava com eles na house lá, que a gente tava jogando junto, e a gente foi advertido, velho, que não podia te bag. Nova York League pode assim, tipo, de boa? Não tem multa, não tem nada disso aí? Eita. Ó, ó o Peterzão. Usa essa desgrama desse pulso eletromagnético, povo, que inferno! Que isso? Que que é isso? Tiltou, o Peter tiltou, mano. Tá deixando o Peter maluco da vida, ele tá quebrando o estúdio neste momento. Ponto, Overwatch chega, irmão. Ele não usou, ele foi pra cima. Que desgrama, mano. Que desgrama, pô. Mano, imagina se o narrador já tá tiltado. Imagina uma ranking se acontece isso, os caras vão matar um pouco, velho. E ele trocou? O que aconteceu aqui? Trocou pra Diva. Meu Deus, que momento, gente. Que que é isso, cara? Mano, pro Peter tá tiltado assim? Ele deve estar segurando esse pulso aqui, ele fazia muitos anúncios, tá ligado? Sei lá, o cara guardou esse pulso pro outro dia, não sei. Já caiu o sado também, falou o X. Muito bom, velho. Usa essa desgrama desse pulso eletromagnético, povo, que inferno! O que que é isso? Caraca, que putaço, o Peter! Tá deixando o Peter maluco da vida. Que isso, cara? Ele tá quebrando o estúdio neste momento. Que desgrama! Ele não usou, ele foi pra Diva! Que desgrama, pô. Que que é isso, cara? Mano, eu queria... Alguém sabe o que aconteceu aqui pro Peter tá... Ele começa de boinha, de boinha. Tá tranquilo, do nada, ele só solta. Já caiu o sado também, Color Hacks. Consegue a eliminação boa. Usa essa desgrama desse pulso! Caraca, isso aqui foi muito bom. Finalizamos com chave de ouro, gente. Gente, então é isso. Não se esquece do seu like. A melhor forma de mostrar que você curte a série, curte o conteúdo, é deixando um like. Eu... Tipo... É muito bom ver os likes, porque a gente vê que o trabalho tá sendo feito de maneira correta, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, passar nas redes sociais ali embaixo também. Isso é muito importante. E é isso. Espero que vocês tenham curtido muito. Até sexta que vem. Com mais um Verwatt React. Valeu e falou! E aí, vamos lá!